Olá pessoal, eu vim mostrar pra vocês meu pedido do ciclo 11 e deu aí um valor de 181,40 pontos. Ó, 181 e 81. E os itens foram o sabonete líquido, inclusive o verdinho tá na promoção, né? Levando, tem uma promoção na revista da consultora. Creme depilatório, esse aqui também, luvas de silicone levando dois, sai 8,44. Eu que não quis pegar, é, pronta entrega. Esse freche aqui tá na promoção pro cliente, aí tudo é pedido de cliente, tá gente? A máscara de cílios, o corretivo, tudo de cliente. Vendi mais um kitzinho de Renew, que sempre vende, o pessoal gosta muito. Aqui já vai vir a escova, né, de brinde de pivy e as revistas doadas. Então, esse foi meu pedido. Espero que vocês gostem, beijinhos e até o próximo vídeo.